Oi pessoal, a receitinha de hoje é um lustra móvel, gente. Aquele creme que você tem aí, que não deu no seu cabelo, esse aqui é um creme de pentear. Então, ele tava lá já esquecido, então vamos aproveitar pra fazer um lustra móvel, gente. Olha só a consistência dele. Ele contém óleo de coco, então vai ser muito bom pra fazer um lustra móvel. E aqui eu tenho um óleozinho de passar no cabelo, aqui é 10ml, eu já vou colocar aqui. Olha só, que é pra ficar melhor mesmo. Agora vamos mexer. Pessoal, se você gostar dessa receita, deixa o joinha que me ajuda muito, viu pessoal? Olha, ele é tão cheiroso, gente. Você pega aquele produto que você tem em casa, o seu cabelo que não deu certo, você vai fazer esse lustra móvel. Que é uma beleza, gente. Eu já fiz um já há uma vez, já faz muito tempo. Já há muito, acho que já tá com mais de ano. Então, agora, nesse que eu fiz, eu não usei o álcool. Mas, no antigo, agora eu vou usar álcool. Álcool 70. Porque o álcool, ele serve também na limpeza e também pra enxugar mais rápido. Esse produto passou, aí passa o paninho e já tá seco logo, limpando tudo. Aí eu vou colocar aqui 25ml, gente. Como não tem 25ml, eu vou colocar 20ml. Aqui só tem de 10, 20 e mais. Então, eu vou colocar 20ml. Como foi muito, só 20ml. 20ml. Vou mexer aqui. Depois, a gente vai passar um paninho lá no... Lá no móvelzinho, que é pra vocês verem como dá o brilho. Misturar bem aqui o álcool nesse produtinho aqui, ó. Muito bom. Fazer uma limpezinha. Pessoal, o câmera tá aqui, se aguentando aqui, que tá uma gripe danada. Tocindo muito. Fala aí, câmera, com essa voz aí de gripe. Não quero nem falar, gente. Tava uns gripados aí. Tá até burro agora. Então, pessoal, se vocês gostam da minha receita, Se tá chegando agora, quem não conhece ainda, tá chegando agora. É muito bom. Muita receitinha. Muita receitinha boa, gente. Olha só. Já tá todo misturado. Agora eu vou colocar aqui. Colocar aqui nesse vidrinho aqui, que foi da onde eu tirei. Vocês podem botar qualquer quantidade. Eu não disse nem a quantidade, mas aqui eu acho que tinha uns 200 ml, gente. E agora, câmera, nós vamos lá fazer um... Limpar pra ver o brilho que dá. Lá no morro. Vamos lá. Pessoal, vou fazer uma pequena demonstração aqui nesse rack aqui, ó. Olha só. Ó. Tá vendo? Aí passa o paninho, meu pano tá seco. Ó. Ó. Chega de lisa, gente. É muito bom. Pra tirar a poeirinha e fica um cheiro, gente. Maravilhoso. Que era bem cheirosinho. Olha só, gente. Tá dando pra ver aí, câmera, como tá lindo agora. Ó. Tá muito bonito. Aí depois você passa mais um paninho seco. E o álcool é bom porque ele seca muito rápido. Porque senão fica molhado. Se não colocar o álcool... E olha só, gente. Que lindo. Tá vendo? Muito bom. Ó. Fica uma belezinha, gente. Muito bom. Façam o que vocês vão gostar. É muito fácil de fazer rapidinho com o produto que você tem em casa. Maravilhoso. É muito fácil mesmo de fazer e é muito bom. E com o produto que você já não usava mais no seu cabelo. É só fazer, gente. Muito bom. Maravilhoso. Então, pessoal. Vamos até... Agora vamos terminar o vídeo lá. Pessoal, voltei aqui e trouxe... E vou fazer mais um testinho aqui nessas... Nessas coisas aqui, que é de um móvel, ó. Então, vou fazer aqui mais um teste pra vocês verem. Olha só como desliza, gente. É muito bom. Limpa. E é bom botar o álcool, gente. Porque seca, viu? Se não botar o álcool, fica assim meio molhado. Quando você passa, não. E com o álcool, não. Ele seca rapidinho. É muito bom. Fica maravilhoso mesmo. Pra limpar, morre assim. Tem que colocar o álcool, gente. Eu amei fazer colocando esse álcool. Dá uma diferença. Porque o primeiro que eu fiz, ficava meio molhado. Tinha que passar logo um pano seco pra enxugar. Esse aqui nem precisa. Ficou muito bom mesmo. Olha só. Não sei se dá dano pra vocês verem, mas eu adorei isso aqui. Ficou maravilhoso. A gente passa o produto e ele vai logo secando. Muito bom pra limpeza mesmo. Coloque o álcool. Se vocês forem fazer, que faz uma diferença maravilhosa, gente. Com três produtinhos, você vai fazer o seu lustra móvel. Com o produto que você tem aí em carro, que não deu no seu cabelo. Pode até usar se não tiver o creme de pitiar. Se tiver o creme de massagem. Pode também ser o creme de massagem, gente. Pode ser o creme de massagem. Ou se quiser, se tiver aquele hidratante corporal no Deus e você quiser usar também, pode usar. Fica muito bom. Eu amei mesmo. Ficou maravilhoso. Muito bom. Seca muito rápido mesmo, ó. Maravilha, gente. Gostei demais. Mas não esqueça de colocar. Olha só que lindo, gente. Fica lisinho. Maravilhoso mesmo. Gostei demais. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Olha só. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa aquele joinha que me ajuda muito. Se for novo, novo. Tá chegando agora no canal. Já se inscreve e ativa o sininho que é pra não perder nenhum vídeo que tem muito vídeo bom demais no canal, gente. Então, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho